Música Não importa em que estágio você se encontra hoje, uma coisa é certa, todo ser humano quer melhorar. Mas infelizmente, a grande maioria acorda e percebe que a vida continua a mesma. Pensando nisso, Hal Errol escreveu O Milagre da Manhã, que detalha uma rotina de desenvolvimento pessoal capaz de nos tornar na pessoa que desejamos. Essa ideia surgiu após o autor sofrer um grave acidente de carro e ficar entre a vida e a morte. Ele sobreviveu, voltou a andar, contrariando todas as previsões médicas e mesmo depois de ficar muito deprimido e endividado, conseguiu dar a volta por cima. A principal mensagem é que se ele conseguiu ter a vida dos sonhos, mesmo depois de tudo isso, você também consegue. O segredo é assumir a responsabilidade pelos resultados daqui pra frente. O livro traz três grandes argumentos. Primeiro, você merece ter sucesso tanto quanto qualquer outra pessoa no mundo. Segundo, pra chegar lá, precisa todos os dias dedicar tempo a isso. E terceiro, a forma como acordamos determina todo o restante do dia. Manhãs produtivas geram dias produtivos. E manhãs preguiçosas e desorganizadas costumam comprometer todas as horas seguintes. Acordar cedo gera uma série de benefícios, como por exemplo, mais alegria, menos estresse, maior clareza mental, mais saúde, maior produtividade, mais gratidão, mais dinheiro, descobrir um propósito, aprender a não se contentar com pouco e muito mais. Diversas pesquisas mostram que a cada 100 pessoas, 95 se contentam com muito menos do que a vida tem a oferecer. Portanto, se agirmos como elas, provavelmente teremos o mesmo destino. Uma vida de sucesso não acontece por acaso. Ela precisa ser projetada. Entender as causas da mediocridade pode nos proteger da realidade dos 95%. Vamos a elas então. Primeiro, síndrome do espelho retrovisor. Manter o foco no passado, achando que tudo será tão ruim como antes. Segundo, falta de propósito. Entender o seu porquê é mais importante que saber o o quê ou o como. Quando estamos comprometidos com um propósito maior que nossos problemas, eles se tornam mais fáceis de superar. Terceiro, isolar incidentes. Achamos que perder um dia na academia, acordar tarde ou comer fast food são pequenas ações que não afetam nossa vida toda, mas só aquele momento. Terrível engano. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, está moldando sua identidade até se tornar assim em todas as áreas da vida. Quarto, falta de responsabilização. Pessoas bem-sucedidas se sentem responsáveis pelo próprio sucesso, ao invés de ficar procurando culpados pelos próprios fracassos, se fazendo de vítimas. Quinto, círculo de influências medíocre. Nos tornamos parecidos com a média das cinco pessoas com quem mais passamos tempo. Uma dica é encontrar um parceiro de responsabilização, que vai ajudá-lo a colocar as metas em prática. Com outra pessoa envolvida, fica mais fácil nos comprometermos. Sexto, falta de desenvolvimento pessoal. O seu nível de sucesso dificilmente vai exceder seu nível de desenvolvimento pessoal. Se você acorda à tarde, não se exercita direito, só come porcaria e não lê nada além de memes no Instagram, não espere grandes resultados. Precisamos parar de procrastinar e encontrar tempo para nos desenvolver. A maioria de nós vive numa lacuna de potencial, que divide quem somos de quem podemos ser. Mas só conseguiremos passar para o outro lado se agirmos. Após entender as causas da mediocridade, o livro revela seis atividades que devemos encaixar no nosso milagre da manhã para termos sucesso. Para alguns de nós, as manhãs são ou estressantes demais, ou preguiçosas e desorganizadas. A primeira atividade, o silêncio intencional, ajuda a aumentar o autoconhecimento e a clareza mental. A forma de silêncio mais conhecida é a meditação, responsável por aliviar o estresse, aumentar o foco e a concentração, entre outros diversos benefícios para o corpo e para a mente. A segunda atividade são as afirmações. Todos já temos nossos diálogos internos, querendo ou não. Alguns deles trabalham a nosso favor e outros contra. O segredo aqui é canalizar os pensamentos por um instante, eliminando as crenças limitadoras. Escolhendo nossas afirmações de forma consciente, nos livramos dos medos e inseguranças do passado. Isso pode ser feito em quatro etapas. Primeiro, pense no que você realmente quer da vida. Uma meta pessoal, profissional, emocional, etc. Segundo, agora descubra o porquê desse desejo. Terceiro, quem você se compromete a ser para alcançar esse objetivo. E quarto, o que você se compromete a fazer para conquistá-lo. Suas afirmações podem ir mudando à medida que novas metas forem surgindo. O pensamento positivo pode ser um grande impulso rumo ao sucesso. A terceira parte do milagre da manhã são as visualizações. Nela, fazemos um ensaio mental, usando a imaginação para criar imagens mentais de onde gostaríamos de estar, quem queremos ser e o que gostaríamos de ter no futuro. A maioria de nós visualiza o passado e se prende a erros, mas esse exercício ajuda a focar no futuro. Vamos aos passos. Primeiro, prepare-se, sentando com a postura ereta, numa posição confortável e de olhos fechados. Respire fundo para ir se acalmando. Segundo, visualize o que você deseja, sem sentir medo do sucesso. Tente envolver o maior número de sentidos enquanto pensa. Isso ajuda na motivação. Terceiro, visualize quem você precisa ser e o que precisa fazer para chegar lá. Exercícios, estudo, trabalho, tente mentalizar em detalhes. A quarta parte do milagre da manhã são os exercícios. Todos sabem que a atividade física aumenta a disposição, melhora a saúde, a autoconfiança e a concentração. As principais desculpas de quem não se exercita é, em primeiro lugar, não ter tempo e, em segundo, se sentir muito cansado. Acordar mais cedo elimina as desculpas. Vai sobrar tempo e no momento em que temos mais energia, logo cedo. A quinta atividade é a leitura. Quando lemos o livro de alguém bem-sucedido, é como se estivéssemos aprendendo seus segredos diretamente com o autor. Não precisamos reinventar a roda. Provavelmente, alguém já pensou na solução para os nossos problemas. O livro traz três dicas para aproveitar melhor as leituras. Dica número 1. Leia no mínimo 10 páginas por dia. Número 2. Sublinhe os pontos principais para ajudar e revisar futuramente. 3. Poucos aprendem de primeira. Portanto, releia até fixar o conteúdo. A última atividade do Milagre da Manhã é a escrita. Manter um diário, seja físico ou digital, vai te ajudar a registrar ideias, lembrar dos sucessos e das lições aprendidas. Visualizar seu progresso é muito importante para o crescimento pessoal. Um diário de nossos obstáculos e conquistas é como um álbum de fotografias antigo. Nele, podemos ver a lacuna entre o que éramos no passado e o que somos agora, além de deixar mais claro onde queremos estar no futuro. O Milagre da Manhã se resume em seis rotinas diárias. E se gastarmos 10 minutos em cada uma delas, nossa vida pode ser transformada em pouco tempo. Mas fazer tudo isso antes do galo cantar exige muita disciplina. Porém, as pessoas bem-sucedidas são aquelas dispostas a fazer o que não gostam até se tornar um hábito. Em média, são necessários 30 dias para se criar um bom hábito ou para abandonar um ruim. Esses 30 dias podem ser divididos em três fases. Do primeiro ao décimo dia. Podemos nos sentir empolgados, mas depois as coisas ficam insuportáveis. Essa é a fase mais difícil, mas precisamos lembrar que essa sensação é passageira. Saber disso ajuda muito no processo. Do décimo primeiro ao vigésimo dia. Começamos a nos acostumar com o novo hábito, mas não podemos nos descuidar, pois essa fase ainda exige muita disciplina e comprometimento. Do vigésimo primeiro ao trigésimo dia. É o momento da consolidação do hábito, onde a real transformação ocorre, mas precisamos nos manter alertas para não colocar tudo a perder. Experimente colocar em prática o milagre da manhã durante 30 dias seguidos e existe uma grande chance dele se tornar um hábito para toda a vida. Esse foi o livro O Milagre da Manhã, de Hal Erold. Um abraço e sucesso! O Milagre da Manhã, de Hal Erold. O Milagre da Manhã, de Hal Erold.